Que é o Giovanni fez uma cópia de chave apenas utilizando um isqueiro, fita e um pedaço de plástico Ah, será que isso realmente funciona? Bora testar! Eu tô precisando fazer uma cópia pra essa porta aqui, ó Que só tem uma chave Então essa chave é daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês Essa chavezinha daqui Olha aí que por fora Nunca colocamos essa chave aqui por fora Ó, trancou, já era Chavezinha daqui Então, a gente vai utilizar Opoqueira, véi, olha Trancouqueira, véi Por isso que precisa fazer uma chave nova, né Então o que a gente vai ter que fazer Tem que esquentar a chavezinha aqui, ó Meter fogo, deixar ela preta Só com a pontinha aqui, ó Tem que deixar ela toda pretinha Mete fogo na chave aí Deixa ela preta, não vai queimar o dedo, hein, Zé Ruela Já era Depois que meter o fogo aqui Vamos colocar ela aqui E a gente vai colar a fita Por cima aqui, ó Colar uma fita aqui Dá uma apertadinha nela aqui, ó Aí, ó Vê se não tá quentão Eita miséria Aqui, ó Dá uma... Opa, cuidado aí que tá meio quente Colou Vamos deixar ela dar uma esfriada, né Porque eu preciso pegar a chave agora Já esfriou a chave Vamos só cortar aqui a fita Cortamos E agora, como eu não tenho um pedaço de plástico Eu vou usar essa latinha que a gente cortou pro vídeo de ontem Então, eu acho que vai dar certo Pode ser que dê, pode ser que não dê A gente vai tirar, né Esqueci desse detalhe Tiramos a chave aqui, ó Ficou o desenho da chave aqui na fita A gente vai pegar essa fita Vou colar, ó Aqui, ó Desse lado aqui Colamos Colado aqui Agora Vem o desafio Vamos ter que cortar isso daqui Certinho no formato da chave Então, a gente já pega aqui, ó Vamos já começar a cortar esse latão aqui Vou cortar essas rebarbas aqui Pra onde eu não vou precisar Vou dar um espacinho aqui Pra gente poder utilizar De apoio E começar a cortar A Benedita Chave Para ver Se conseguimos fazer uma cópia Com a latinha Vou cortar aqui, ó Tem que cortar tudo, hein Já era Temos a nossa Bela Cópia De chave Nossa cópia ficou assim, ó Toda desenhadinha Perfeitinha O que eu vou fazer Só vou meter uma fitinha aqui Pra colar essa pontinha E agora Testar isso aqui, né Pra ver se realmente vai funcionar Ó E aí, meu câmera Ó, a porta tá aberta Não tá trancada Não tá trancada, tá Tá aberta Tá aberta, bora E Vamos tentar, né Agora se isso aqui nunca mais sair dali de dentro Eu nunca mais entro pra dentro de casa Só botar aqui Nossa Super mega potente Power Big Thunder Chaves A ver se vai entrar nesse parceiro aqui Rapaz do céu Ele não vai entrar aqui não Mas nunca Ah, sabe por que não vai entrar aqui? Nós temos um friso aqui E agora, Giovanni? Como é que faz aqui com esse negócio? Que aqui, ó Não tem o friso pra entrar E aí? Esses negócios de internet De fazer cópia de shopping Caso não funciona Não presta Não deu certo Não tem o friso pra entrar Não tem o friso